Olá, Thiago Rocha, biólogo e cientista. Você está com tosse? Anota! Coloque 250 gramas de mel e 30 gotas de óleo de eucalipto em uma panela. Leve ao fogo, mexa bem. Quando começar a abrir a fervura, desligue. Tome uma colher todas as vezes que a tosse vir. Pigarro, tosse, gripe, resfriado, o melhor horário de tomar é a noite. Eu não poderia passar nada melhor do que eucalipto e mel para esses problemas. Eu não poderia passar nada melhor do que eucalipto.